A Polícia Federal já está no caso do furto a uma agência dos Correios em Orim de Uva. O crime hoje de madrugada foi registrado por câmeras de monitoramento. As imagens do Circuito Interno de Segurança mostram o momento em que os bandidos chegam no local. Eles descem do carro já armados. A ação é bem rápida. Em seguida, eles fogem com o cofre. As fotos mostram o estrago feito dentro da agência. Bagunça e portas danificadas. De acordo com a Polícia Civil da cidade, os suspeitos levaram um cofre, quase mil reais em dinheiro e selos para despacho.